Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto do Universo Concurso, eu venho trazer hoje aqui no Mr. M, esse corte aqui, se você está assistindo o jornal. Hoje eu falei de tudo, gente, falei tribunal, falei fiscal e agora vou falar de concurso policial. Muita gente não se prepara para concursos de guardas municipais. É interessante, a guarda municipal tem crescido assustadoramente. É um dos lugares que mais gente tem conseguido bons salários, boas estruturas para trabalhar. Uma prova disso é o Concurseiro Guerreiro, que hoje ele não tem mais o canal de concurso, porque ele é um canal especializado para guardas municipais. Ele é da guarda municipal, acho que em Curitiba, se eu não me engano. Então, edital de guarda para Goiânia, 700 vagas é autorizado. Então, foi assinado, olha, pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, na última terça-feira, despacho autorizando a realização de um concurso para guardas de Goiânia. De acordo com o documento, serão ofertadas ao todo 700 vagas para o cargo de guarda civil metropolitano, terceira classe, sendo 100 vagas imediatas e 600 de cadastro reserva. Segundo o plano de cargos e carreiras, o vencimento da guarda, o salário inicial é de R$ 3.100, porém, informou que anteriormente o salário inicial ofertado será de R$ 3.700. Então, nós não temos essa noção, olha, R$ 3.100 ou R$ 3.700. Parece que ele informou R$ 3.700 e agora colocou que o plano de cargos é R$ 3.100. Mas vamos dizer aqui que é um salário bom, né? Tanto R$ 3.100 quanto R$ 3.700 para guarda municipal é um salário inicial legal. Colocando que uma polícia militar aí ganha R$ 4.500 a R$ 6.000, então, cara, não é muito longe disso. Então, vale lembrar que a previsão era de que o edital fosse publicado no segundo semestre, né? O que não aconteceu, 2022 ainda. Além disso, no final de agosto foi instituída a comissão organizadora, composta pelos representantes da Secretaria da Administração. Com a autorização assinada pelo prefeito, a expectativa é que o edital do concurso seja publicado em breve, né? Então, agora entra na pauta assim de que é mais fácil nós termos esse concurso. Olha só o que eu trago para vocês. Salário inicial. Vamos aqui, tá? Por que que a guarda municipal não é aquele concurso? Ah, eu não vou fazer guarda municipal porque o salário é muito baixo. Cara, é uma guarda boa de você trabalhar, né? Lembrando, é bem legal você trabalhar na guarda, tá? Na guarda municipal. Olha só como que é o salário do guarda municipal. janeiro de 2024, R$3.100 a entrada. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove classes. Nove classes até o final da carreira. Você começa em R$3.100, segunda classe ali, né? São, na verdade, quatro... São cinco classes e nessas cinco classes tem nove padrões. Então, esses nove padrões são R$3.100, depois vai para R$4.133, depois R$4.340, R$4.800. Aí você tem um pulo, quando você chega na primeira classe, você vai ganhar R$6.100. R$6.100, R$7.300, R$9.200. E o final da carreira do guarda municipal aqui de Goiânia, uma cidade maravilhosa para se morar, né? É de R$10.000. Então, veja, início por R$3.100, final R$10.000. Gente, então é um bom plano de carreira. Você triplica o seu salário aqui na guarda de Goiás. Então, gente, por isso eu indico, eu coloco para você. Talvez seja o concurso que você pode ir ali. Você que é de Goiânia aí, né? Você que é da região central do Brasil, você pode escrever e alcançar a sua aprovação. Tá certo, gente? Então, é isso que eu trago hoje, as principais notícias. E essa aqui de Goiás é para fechar com chave de ouro. Novamente, o salário inicial não é tão alto, mas teremos 700 vagas no total com cadastro reserva e um bom cargo para você continuar a crescer ali e conseguir chegar aos R$10.000. Tá bom, gente? Então, se inscreve no canal. Um grande abraço. E Deus no controle sempre. Vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.